Música Quando ela passa na rua, ela vê por isso que é bonita, 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 bonita Ela levanta, mas não, eu tenho a felicidade de ser o dono do amor Morro de cima, ela morra, 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 morra Hum, diz aqui gatinha, bonita, 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 bonita Eu nunca disse que eu quero dar, se eu chego dela, não tenho nem que me lembrar Que é tudo que eu vou aqui, pra contar sempre em trabalhar Ligar o mesmo homem, você pra cada dia Olá, internautas, estamos ao vivo aqui do Parque de Exposições, Lázaro Caixeta Mundim, na cidade de Lagoa Formosa Mais um dia de Festa do Feijão 2016, estamos acompanhando o show do Loubé Ontem tivemos aqui no Parque de Exposições um grande público, aproximadamente 15 mil pessoas Acompanhando o show do Amado Batista e hoje nós temos o Loubé Hoje já tivemos aí outros shows regionais aqui no Parque de Exposições No Brotos da nossa terra e também tivemos atrações durante todo o dia deste sábado Dia 16 de abril de 2016 Oferecimento de Center Farma, Farmácia do Jazinho, Laticínios Formosa, Firme e Forte o ano todo Feijão e Arroz Nubiani, Cotejipe, Ótica e Relojoaria, Didi Transporte e Comércio de Cereais Supermercado Paulo do Fizinho, Viver, Associação Solidária Infantil e aos Pacientes com Câncer Top Rural e Top Rações, Supermercado Nova Opção e Conquista Móveis Planejados Festa do Feijão 2016 É aqui que a festa acontece Estamos aqui no estande da Rádio Vitoriosa Presente na 37ª Festa Regional do Feijão Vamos falar aqui com a Dilson Mariano, a Vitoriosa Que antes Rádio Princesa, agora Rádio Vitoriosa Provavelmente, provavelmente não Isso é uma certeza 37 anos cobrindo a festa do Feijão aqui em Lagoa Formosa O Adilson faz parte de uma boa parte desses 37 anos de cobertura, né Adilson? Boa noite Vanderlei, um prazerão, boa noite, abraço para os nossos amigos do Pato Zoom 25 anos de rádio, Vanderlei 25 anos e meio quase, e durante esses 25 anos, boa parte também, né Estamos aqui presentes na festa Regional do Feijão Fena Milho, no futebol, enfim, prazerão que a gente tem Comunicação, arte gostosa, você sabe disso, né Já trabalhou conosco também E é um prazer a gente estar aqui a cada ano Revendo os amigos, conversava com o Barão aqui agora há pouco Às vezes é um amigo que a gente passa um tempo sem ver Vê aqui na festa, só de passa, as comunidades rurais Tenho carinho todo especial com os ouvintes, com os amigos da gente E também nessa luta, nessa batalha, com muito prazer, levando até o ouvinte que não tem condições de vir Ou que não gosta de vir, acompanhar de casa o que acontece aqui na festa do feijão Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que tentar fugir de mim Me diz pra que tentar fugir de mim Vitoriosa, que é o Geraldo Magela Que chegou há pouco tempo, mas Já tá fazendo um grande sucesso também Sucesso de audiência lá na Rádio Vitoriosa Geraldo, boa noite Boa noite Vanderlei, boa noite a todos os internautas Que tão acessando aí o Pato Zoom Portal mais acessado do Alto Paranaíba E prazer estar falando com vocês E sou o caçulinho assim da Vitoriosa Mais novo contratado Aqui da Vitoriosa Tenho um ano e quatro meses que eu integro Este timão da Vitória Satisfeito demais da conta A gente procura fazer dentro das possibilidades Um trabalho diferenciado Pra fazer o diferencial Você tem que puxar mais Mas eu tô lá firme, forte E agradeço imensamente aí Ao Bruno Marques Ao Mardas Gomes A todos os meus colegas de trabalho Da Vitoriosa e da Rede Vitoriosa de Rádio Pena que eu não posso ser um namorado Tudo que você quer ter Do mundo que você quer ter Para ganhar Que eu não tenho a questão Pena que eu não posso ser um namorado O canal de rindos Que me faz A minha bicicleta Estamos recebendo Nelson Carlos Cotegipe Que é empresário e proprietário Da Cotegipes Que é Relojoaria e Ótica Ou Ótica e Relojoaria Cotegipes Aqui na cidade de Lagoa Formosa Amante do rodeio Amante da festa de exposição E está marcando presença Neste sábado também Ontem ele esteve aqui E acompanhou o show do Amado Batista Ele dizia que Aproximadamente 20 mil pessoas Nelson, boa noite Tinha esse Tantão de gente aqui ontem? Anderley Boa noite Tinha bastante gente, viu? Ontem me surpreendeu A quantidade de gente aqui no parque Uma festa muito bonita Um show muito bacana Adorei o show Você acompanha a festa aqui em Lagoa Formosa Desde o início, né? Das festas Não das primeiras Mas num segmento de festas Dá pra dizer que Em 2016 Provavelmente Lagoa Formosa vai ter A melhor festa de exposição Sendo que é a festa agropecuária Daqui da região Ou da nossa cidade? Eu creio que sim, Anderley A expectativa é muito boa Do presidente Meu amigo, presidente José de Alencar, Bozó, né? Sua expectativa é muito boa E ontem começamos com chave de ouro Graças a Deus Muita gente E o povo está animado Vou virar Todas as minhas De minhas O governo Que está mais de mim Vou falar O que eu nunca falei E a família A última vez Eu sou de ser Ontem foi a despedida A balada Nessa vida De som de Deus Eu sou de ser Por minha alta A questão De que eu estava procurando Natal Pena É verdade, Anderley A festa do feijão É uma festa Aqui na nossa região É uma das melhores festas Depois da festa do milho Natal O país passa por uma instabilidade econômica Isso é notável E todas as pessoas sabem disso Não precisa ser economista Para saber Mas quando chega o momento Da festa em si As pessoas deixam de um pouco de lado A instabilidade Porque aqui é diversão Com certeza, Anderley Meu irmão É o seguinte Porque a vida da gente Não é só trabalhar A gente tem que trabalhar Mas tem que usufruir Daquilo que a gente constrói Daquilo que a gente produz Então E é lógico E automático Que o ser humano Ele tem Um momento difícil na vida Mas tem que tirar também O momento de alegria E é esse momento Que é a festa do feijão É Dessa oportunidade Principalmente Aos trabalhadores Do Lagoa Formosa A Conquista Móveis Planejados Atende toda a região Do Alto Paranaíba Desenvolvendo e fabricando Móveis para ambientes Em geral Atendendo Lagoa Formosa Partos de Minas e região Com qualidade Preços acessíveis E empregas rápidas A Conquista Conta com soluções Em móveis planejados Para salas Quartos Banheiros Cozinhas E escritórios Oferecendo há mais de 20 anos O melhor custo-benefício Do mercado Seus projetos São realizados Por profissionais Altamente capacitados E oferecidos Gratuitamente Aos seus clientes Fazendo com que A fábrica Se tornasse Uma das mais tradicionais Marcas de móveis Planejados Para receber um orçamento Basta entrar em contato Com os profissionais Da fábrica Pelos telefones Trinta e quatro Trinta e quatro Três oito dois quatro Zero três zero oito Ou nove oito oito Meia um Dois mil e três Conquista Móveis planejados Avenida Manuel Soares Quintos e noventa e seis Bairro Planalto Lagoa Formosa Supermercado Paulo do Quinzinho Fartura em produtos alimentícios Utensílios domésticos Produtos de higiene Limpeza Bebidas Presentes E gás de cozinha Supermercado Paulo do Quinzinho Conta também com açougue Para lhe atender Com diversos tipos de carne Bons preços Bom atendimento Entrega super rápidas E aceita cartões Visa e Mastercard Supermercado Paulo do Quinzinho Rua Coronel Cristiano Quinhentos e noventa e dois Telefone três oito dois quatro Vinte e um oitenta e quatro Em frente ao hospital De Lagoa Formosa O arroz e feijão Nubiane É empacotado e distribuído Em Lagoa Formosa E atende toda a região Portanto Ao fazer suas compras Não se esqueça De levar para sua casa O arroz e feijão Nubiane Para preparar Os mais deliciosos pratos Arroz e feijão Nubiane É da melhor qualidade E o que é melhor É de Lagoa Formosa A terra do feijão Arroz e feijão Nubiane Trabalhando agora Com feijão jalo e rajado Arroz e feijão Nubiane Compra e venda de feijão Três oito dois quatro Zero sete zero sete Lagoa Formosa O Laticínios Formosa Está ampliando sua fábrica Para maior produção de queijos O Laticínios Formosa É uma empresa de Lagoa Formosa Que fornece queijo Para as grandes redes de supermercado Em todo o Brasil E agora tem a Botique do Queijo Onde você compra o queijo mussarela Trança, provolone, parmesão e prato Laticínios Formosa Firme e forte o ano inteiro A Cotejips Ótica e Relojoaria Oferece o mais alto padrão de qualidade E uma linha completa com novidades em óculos E relógios técnicos Mandane Oriente Alianças normais Com alto padrão E modelos diferenciados e modernos Aviando sua receita na Cotejips Seus óculos são confeccionados no mesmo dia Faça uma visita e conheça tudo o que a Cotejips Ótica e Relojoaria Pode lhe oferecer A Cotejips conta com duas lojas em Lagoa Formosa Rua Juca Limírio 428 Centro Fone 3824-2120 E Rua Juquinha Souto nº 100 Bairro Novo Horizonte Cotejips Ótica e Relojoaria Há mais de 30 anos no mercado Atendendo Lagoa Formosa e região Com qualidade e preços baixos O supermercado Nova Opção Está com novas e modernas instalações Para oferecer aos seus clientes Com conforto e comodidade No momento de fazerem suas compras Há mais de uma década em Lagoa Formosa O Nova Opção se tornou o melhor parceiro da dona de casa E da população em geral Tudo com atendimento personalizado Para auxiliar os seus clientes Na escolha de suas mercadorias No Nova Opção O cliente encontra o que há de melhor Em produtos alimentícios Limpeza, higiene, perfumaria, bebidas e presentes Ainda frutas e verduras fresquinhas Todas as segundas e quintas-feiras Açougue com mais alto padrão de qualidade e higiene Com carnes selecionadas Na compra de três produtos Flamboyant Mabel, Nissinha Ginomoto ou Flashman O cliente recebe um cupom E concorre a uma motocicleta Yamaha Factory 150 cilindradas No mês de setembro de 2016 Supermercado Nova Opção Rua Zeca Lopes, esquina com a Rua Asvaldo Avelar Bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa Fone 3824-2858 Agora com o estacionamento próprio Direção Vanderlei do Quinzinho e Família Ao raiar o dia O homem do campo Cuida bem da terra e da plantação Com a Top Rural Ele sempre conta A Top Rural é a melhor opção Produtos agrícolas e veterinários Aduro, ração e sal mineral A nossa família servindo a sua Top Rural, produtos agropecuários e veterinários Rua Euripedes Ribeiro em frente ao banco 3824-2004 Top Rural Próximo em completar seu primeiro ano de existência em Lagoa Formosa A Center Pharma já faz a diferença na vida da população em geral A Center Pharma oferece uma linha completa em medicamentos, perfumaria, produtos para higiene pessoal, vitaminas, produtos geriátricos e infantis E ainda, diversos artigos para beleza A farmácia conta com atendimento profissional especializado Inclusive com a presença de uma farmacêutica em tempo integral Além de oferecer acompanhamento farmacoterapêutico A Center Pharma faz aplicações de injeções e entregas de medicamentos em domicílio E aceita todos os cartões de crédito e débito Venha fazer parte da família Center Pharma e garantir sua saúde Rua Euripedes Ribeiro 941 Em frente ao Banco do Brasil, no centro de Lagoa Formosa Telefone 3824-0727 Com atendimento de urgência pelo 3499691-1160 A Renata Priscila, que é presidente da Associação Solidária Infantil e aos Pacientes com Câncer Que atende Patos de Minas e toda a região do Alto Paranaíba Inclusive a cidade de Lagoa Formosa A associação está fazendo um trabalho belíssimo aqui na região Inclusive dando assistência ao pessoal que sofre dessa doença tão terrível E vai falar um pouco a respeito da associação E também de um sorteio que a associação vai fazer no mês de setembro De outubro, que é de uma moto zero quilômetro Renata Boa noite Vanderlei, boa noite pessoal Então, eu estou aqui para falar da Associação Viver Associação Solidária Infantil Assistencial ao Paciente com Câncer De Patos de Minas e região A gente está realizando um sorteio em prol dos nossos pacientes Um sorteio de uma Honda B 125, zero quilômetro O sorteio será realizado no dia 10 do 6 No programa do Gui Boa Ventura À uma da tarde Essa rifa, ela é a renda arrecadada com ela Para estar auxiliando aos nossos pacientes Com exames, cesta básica, suplementos Dando o suporte necessário para eles Sem faltar alguma coisa em nosso beijo O cantor Asvandir Machado também é um dos idealizadores desse projeto Que é o Brotos da Nossa Terra E ele vai falar um pouco a respeito desse projeto que começou no ano passado, né Asvandir? Em 2014, 2015 Então, Rondelino, nós começamos em 2015 O Tibozó, presidente do Sindicato Rural Me chamou para a gente dar início a esse projeto Tipo assim, uma fazendinha Um local onde dá oportunidade para os artistas da nossa região Principalmente Lagoa Formosa Nós começamos no ano passado Graças a Deus foi um grande sucesso Esse ano procuramos inovar mais ainda, né, um pouco Começamos ontem Tivemos dois shows Nós abrimos, eu e meu parceiro Marcelo Lima Tivemos a felicidade de abrir o show novamente E, graças a Deus, está aí um sucesso Eu quero que rique o meu nome Em braço Ou pra dar Esqueça o meu telefone Não me risar Porque já estou cansado E a saudosa maloca também presente aqui na festa do feijão 2016 Atendendo aos camarotes A Mariângela vai falar com a gente sobre esse novo projeto da saudosa maló Nós trouxemos os crepes, né, que hoje é o nosso carro forte São os crepes salgados Trouxemos a tilapia, a tábua de frios A porcelinha ao molho e barbecue Que é uma novidade dentro da festa, né Porque aqui sempre foi muito tradicional Feijão, caldo E nós inovamos trazendo E, graças a Deus, estamos tendo sucesso Mariângela, obrigado e boa sorte Muito obrigada a vocês E boa festa, né, pra todos nós O prefeito José Wilson de Amorim O José Morim presente aqui No Parque de Exposições Neste sábado Hoje tem o show do Louber Ontem tivemos o Amado Batista A festa só começando E o prefeito prestigiando a festa maior de Lagoa Formosa Com certeza a gente se marcando presença Porque eu acho que é a grande festa nossa Então a gente vem com muito bom grado Porque é uma festa dos produtores rurais E também pra toda a comunidade A gente participando aí E com certeza vai ser uma das melhores festas dos últimos tempos Zé, ontem aproximadamente 15 mil pessoas aqui No Parque de Exposições Claro, portões abertos Mas pra uma cidade que tem aproximadamente 20 mil pessoas 15 mil pessoas no Parque de Exposições Pra assistir a um show Que foi também um presente da Prefeitura Municipal Juntamente com o Sindicato Rural, Câmara dos Vereadores É gratificante pra cidade receber tanta gente aqui, né? Com certeza Recebemos, além da nossa população Grande parte de visitantes das cidades vizinhas Até cidades mais distantes Como o Berlândia Então pra nós é de grande importância Mas dá esse presente pra nossa população Com certeza eles merecem Apesar das dificuldades Tudo que vem acontecendo no nosso país A gente reconhece também Que as pessoas têm seus momentos Também de descontração Então a gente não mediu esforço Pra que isso acontecesse E a gente foi surpreendido Por uma grande multidão Que compareceu aqui no parque Eu acho que um dos maiores públicos Já aconteceu aqui A Top Agro com o Estande aqui no Parque de Exposições E as pessoas, principalmente aí os pecuaristas Que se interessarem em conhecer, bater papo com o pessoal É só aparecer por aqui Boa noite a todos os amigos, parceiros, clientes Se quiser nos estar visitando aqui no estande Vem cá tomar um café, uma cerveja com a gente aqui Pra gente estar conversando, trocando ideia E conhecer melhor Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim E diz pra que tentar fugir de mim E diz pra que tentar fugir de mim Tenente Teles é comandante do Pelotão de Polícia Militar Da cidade de Lagoa Formosa E também comanda o policiamento Aqui no Parque de Exposições Deste sábado, dia 16 de abril de 2016 Enquanto está no final do show do Louvé E daqui a pouco tem outros Ou outras atrações aqui no Parque de Exposições Mas até o momento tranquilo, né tenente? Ontem tivemos aí Aproximadamente 13, 14 mil pessoas No Parque de Exposições Foi tranquilo, né? Razoavelmente tranquilo Hoje o parque está bem mais vazio, né? O pessoal está curtindo o show aí do Louvé Mas aqui dentro do Parque de Exposições Está tudo dentro das normalidades É, ontem nós tivemos o Vai ser o pico do Parque de Exposições A questão de entrada do público De pessoas Então nós tivemos 12.760 pessoas Que passaram pelas catracas E hoje, né? Nós não temos esse público Que foi Que entrou no parque ontem Mas já tem um Um bom público No show do Louvé A questão de segurança Tranquilo Ontem nós tivemos alguns incidentes aí Com furtos de A transeões O pessoal aproveitando A aglomeração de pessoas Furtaram algumas carteiras Mas hoje até Até o momento Chegando aí Esperando meia noite E até agora tranquilo A gente espera que A gente continue com essa dinâmica Do policiamento Para que isso esteja feito Não temos nenhum Fato deletivo aqui Dentro do Parque de Exposições Fiquei sabendo Ontem na boate Deu muita briga Mas foram Contidos pelos seguranças As pessoas que estavam Provoendo essas brigas Dentro da boate Foram retiradas Mas no geral Dentro do Parque de Exposições Está dentro Dentro da perspectiva Contra a segurança pública Tenente E a Polícia Militar As autoridades Não cansam de falar Mas as pessoas Parece que não Aprendem Porque Essas carteiras Nos bolsos Atrás São levadas com facilidade Principalmente Entre aglomerações De pessoas Multidão de pessoas Foi o que aconteceu ontem É boa parte Das carteiras confortáveis Estavam nos bolsos traseiros Poucos Estavam no bolso da frente Mas como está com o bolso da frente São aqueles Bolsos Vamos dizer Mais largos E as pessoas Aproveitam ali A aglomeração Um esbarra A pessoa não sente Porque sempre está Alguém encostando E esses divinos Já são preparados Para subtrair Esses pertences Mas a máxima Quando for No local onde Tem aglomeração De pessoas Levar o quantitativo De dinheiro Que vai gastar Um documento De identidade Para que O furto Não ocorra Com a maior Facilidade Porque quando você Tem um volume Maior Nos bolsos Vai facilitar Que o larato Subtraja o seu bem Então Quando você Realmente entrar No lugar onde Vai ter aglomeração Leva só o quantitativo Necessário Que você vai gastar E um documento De identidade Tanto isso Para a mulher Quanto para o homem Quando for colocar Dinheiro Nos bolsos Traseiros E quando for fazê-lo Coloque no bolso Da frente Que vai Ditar mais ainda A ação Desses divinos E as mulheres Que tem a frequência De carregar Essas bolsas Carregado junto A parte da frente Também é uma forma Que vai dificultar A ação Dos ladrões Que vai estar Esperando nenhum Descudo Para subtrair Seus pertences Tenente Para as pessoas Que deixam As suas residências Também Tem que redobrar Esse cuidado Tem que redobrar O cuidado Verificar se Postos, janelas E os postões Estão trancados As pessoas Que derem conta De colocar Uma cerca elétrica Um sistema De alarme E um sensor De movimento Que eu faça Isso também É um dificultador Para a ação Dos ladrões E quando Você sair Se puder avisar O vizinho Da frente Talvez não tenha O hábito De sair Avise ele Se houver Barulho estranho Acionar O proprietário Da residência Ou ligar Na polícia militar Através 190 No caso aqui De Lagoa Formosa Não ligar No caso 190 Não atender Ligar No telefone Moda Aviatura Que é 9975 1941 Tenente Para as pessoas Que são de outras cidades As pessoas de Lagoa Formosa A festa Vai continuar Até no próximo domingo No dia 24 As pessoas Podem vir ao parque Exposições Tranquilamente Porque A segurança aqui Principalmente da polícia militar Está trabalhando Ocessivamente Para poder Estar Deixando as pessoas Mais tranquilas Para a diversão E enfim Elas podem vir Tranquilas aqui Para o parque Exposições Pode vir Nós fazendo Todo um planejamento Para proporcionar Segurança As pessoas Que há dentro Do parque Como eu disse Anteriormente Deu furto De carteiras Deu Mas se for Olha pelo Quantitativo De pessoas Que estavam no parque Tem risório Mas as pessoas Têm que sentir seguras Quando Entrar no parque Vai ver Uma viatura Vai ver Um policial Esse policial Está ali Para servir A sociedade E propor Segurança Então Os visitantes As pessoas Que moram Que moram Em Lagoa Formosa Podem vir Nós estamos Preparados Para receber Qualquer Quantitativa De público No parque Exposições E o nosso Trabalho É isso Fazer um trabalho Preventivo Onde que as pessoas Entrem Em um ambiente Seguro E vão se sentir Realmente Protegidas Tenente Obrigado Pelas informações Boa noite Boa noite A gente agradece o espaço Desejamos aí Aos telespectadores Que realmente Vem aqui Para Lagoa Formosa Para assistir esse evento A Polícia Militar Conversa com a organização Tem um respaldo Da organização E Aqui é um local seguro Onde que nós estamos Trabalhando para isso Então Desejamos aos ouvintes Uma boa noite Festa do Vejão 2016 É aqui que a festa acontece Final do show De Loubé Aqui no Parque de Exposições A festa do Feijão Agora Faz uma pausa As atrações artísticas Elas voltam a acontecer A partir De quarta-feira E Hoje Ainda tem Boate Pavilhão A partir da próxima Quarta-feira No dia Vinte A partir da próxima Quarta-feira Dia vinte de abril Tem show com Zé Neto E Cristiano E muito mais Na quinta-feira No dia vinte e um de abril Tem abertura Do rodeio profissional Com Alex Pereira E também com Daniel Tibiriçá No dia vinte e dois Sexta-feira Tem show com Matheus E Cauã E também No sábado Dia vinte e três Tem Chitãozinho Chororó Um dos shows mais esperados Da festa do feijão Dois mil e dezesseis Apoio Center Farma A farmácia Do Jezinho Laticínios Formosa Firme e forte O ano todo Feijão e arroz Nubiane Cotejipes Ótica e relogioaria Didi Transportes E comércio De cereais Em geral Supermercado Paulo 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 do Quinzinho Viver Associação Solidária Infantil E aos pacientes Com câncer Top rural E top rações Supermercado Nova opção E conquista Móveis planejados A todos Uma ótima noite Festa do feijão Dois mil e dezesseis É aqui que a festa acontece A festa do feijão Festa do feijão Festa do feijão Obrigado.